Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria a graça beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra madagascar Cabelo colorido, de tomara que caia Meia preta arrastão, pra combinar com uma saia Tudo que ela faz, as outras querem fazer E que dá uma bebida, rolezinho meu apê Melhor exposição, que tenho no meu stand Toda delicadinha, usando óculos grande Num barquinho de papel, teu nome vai velejar Vamos curtir o sol, a ilha madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra passear Levar pra passear De mãos dadas na areia De Madagascar De Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra passear Levar pra passear De mãos dadas na areia De Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo